A capela está em construção na Vila Vitória, em Caxias, e fará parte da paróquia de Nossa Senhora da Conceição e São José. A capela de Santa Dulce dos Pobres homenageia Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, conhecida como Irmã Dulce, canonizada pelo Papa Francisco em 2019, com o título de Santa Dulce dos Pobres. Ela é natural de Salvador, na Bahia. Por suas ações humanitárias de caridade e assistência aos desfavorecidos, ficou também conhecida como o Anjo Bom da Bahia. E nós, na Diocesse de Caxias, somos a segunda paróquia que estamos construindo uma capela dedicada a Santa Dulce dos Pobres. A primeira foi em Fortuna e essa agora. Nós tínhamos esse terreno ali na Vila Vitória, que não estava ainda concluído. E eu então chamei o Predeiro, e estamos lá construindo essa capela, que terá como padroeira Santa Dulce dos Pobres. Lá já chamava de Nossa Senhora da Vitória, mas ela vai ser co-padroeira. A padroeira será Santa Dulce dos Pobres. O Predeiro está lá construindo, mas nós não temos recursos o suficiente. Então nós pedimos aproveitar a oportunidade aqui, né? Quem puder ajudar, viu? Nos procura aqui na Secretaria, viu? Ou então, é melhor que na Secretaria, viu? Que aqui eles vão dar o número da conta da paróquia, viu? Então, o pessoal está gostando, tem muita gente, de fato, procurando saber e querendo ajudar, né? Então, a paróquia Nossa Senhora da Conceição e São José terá mais uma comunidade nova com a padroeira Santa Dulce dos Pobres. A construção da capela está sendo feita com a ajuda da comunidade. Quem puder ajudar, a paróquia de Nossa Senhora da Conceição e São José informa que qualquer quantia em dinheiro pode ser doada por meio de uma conta bancária da paróquia. Agência 0124, dígito 4, conta corrente 3556, dígito 4. Mais informações na Secretaria da Paróquia no seguinte telefone, 3521-3925. As paredes da capela já foram levantadas. Padre Rios reforça que qualquer doação é bem-vinda, pois o desejo é que a igreja seja finalizada em dezembro de 2020. Nós estamos pedindo, né? Porque nós não temos. Então, dentro dessa pandemia, todos os recursos nossos ficam escassos e o povo estão cobrando lá, né? Então, nós já visitamos todas as famílias lá, pedimos eles, mas são pessoas carentes. Então, quem quiser nos ajudar, seja bem-vindo, procura aqui a Secretaria, nós vamos dar uma conta, ou então, quer dar um cimento, quer dar madeira, quer dar a telha, nós aceitamos. Se quiser ir lá olhar a obra, estamos construindo, pedidos lá, viu?